Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora, já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, tu pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã, ele me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Dizem que tinha pedido pelo aplicativo E que sobrou, deu pro entregador Com o motorbói do Delir, ele me traiu, eu Ela viria o comida, o motorbói também comeu Com o motorbói do Delir, ele aí doeu Ela viria o comida, o motorbói também comeu Com o motorbói do Delir, ele me traiu, eu Ela viria o comida, o motorbói também comeu Com o motorbói do Delir, ele aí doeu Ela viria o comida, o motorbói também comeu Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora, já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, tu pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã, ele me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Dizem que tinha pedido pelo aplicativo E que sobrou, deu pro entregador Com o motorbói do Delir, ele me traiu, eu Ela viria o comida, o motorbói também comeu Com o motorbói do Delir, ele aí doeu Ela viria o comida, o motorbói também comeu Com o motorbói do Delir, ele aí doeu Ela viria o comida, o motorbói também comeu Com o motorbói do Delir, ele aí doeu Ela viria o comida, o motorbói também comeu Com o motorbói do Delir, ele aí doeu Ela viria o comida, o motorbói também comeu Com 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 o motorbói também comeu